O Dia Nacional da Síndrome de Dau foi oficializado pelo governo esta semana. A data, 21 de março, pretende reforçar a conscientização sobre os direitos da pessoa com a deficiência. Arthur recebe atendimento na rede pública de saúde desde um ano de idade. Hoje, aos nove anos, já passou por fisioterapeuta, fonaudiólogo e terapeuta ocupacional. Um cuidado que fez a diferença. Depois do acompanhamento dele aqui, o desenvolvimento melhorou bastante, 100%. Segundo o Ministério da Saúde, pessoas com síndrome de Dau podem ser acolhidas em qualquer serviço da rede de atenção à saúde, além das clínicas com atendimento específico a essa deficiência. Aqui a gente oferece toda a parte de apoio psicológico para essa família que está chegando pela primeira vez, junto com os terapeutas, para mostrar a quantidade de possibilidades que essas crianças podem ter. Em todo o país, o SUS conta com 268 centros especializados em reabilitação, 237 serviços de reabilitação de uma única modalidade e 47 oficinas ortopédicas. São fonaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais que atuam para fornecer uma atenção integral à saúde. Se não fosse pelo SUS, não iria conseguir, né? Em Brasília, o Crisdown, centro de referência interdisciplinar, tem quase 2 mil pacientes cadastrados. Aqui, 30 profissionais de diversas áreas atendem desde gestantes a recém-nascidos, crianças e até idosos portadores da síndrome. Acreditem, porque eles podem chegar muito além do que muita gente imagina.